Hoje nós vamos falar sobre DSLR contra Cancorder. É uma briga boa. Quando usar uma, quando usar outra. E você que está iniciando e pensando em adquirir, qual é a melhor opção? Uma DSLR ou uma Cancorder? Nós vamos ver prós e contras. Então, se você é novo no canal, pode se inscrever, ativar as notificações, porque aqui temos bastante conteúdo para você. E o conteúdo vem logo após a vinheta. Muito bem. Então nós vamos analisar os prós e os contras da DSLR. Os prós e os contras da Cancorder. Considerando uma DSLR de entrada e uma Cancorder também similar. Para compararmos coisas próximas. Começando pela DSLR. Pela DSLR, quais os prós? E há muitos prós para eu usar. Primeiro ponto, preço. Hoje nós temos DSLRs de entrada com preços muito, muito atrativos. E já vem com uma lente interessante, que já dá para começar, uma 18-55. Então temos DSLRs baratíssimas, como a T7, a T7+, são DSLRs de entrada que atendem muito bem para foto e para vídeo. Então, preço é uma coisa muito legal. Segunda coisa, lentes. Ela vem com uma 18-55. Mas dependendo do teu trabalho, você pode locar lentes, ou você pode adquirir mais lentes. Nós temos alguns episódios do Sigma Experts falando exatamente de lentes. Você pode colocar uma lente grande angular, uma 18-35. Você pode colocar uma 50-100 para pegar bastante zoom. Então você tem muita liberdade. Com uma lente zoom, por exemplo, com uma 50-100, você vai poder fazer muito aquele primeiro e segundo plano, o desfoque, né? Brincar com a profundidade de campo. Eu já tive alguns episódios aqui desse programa que eu falei o que é profundidade de campo. Você pode rever. Veja na lista do Sigma Experts, tem falando o que é a profundidade, como alterar. Mas basicamente é isso. É colocar uma coisa em foco enquanto o fundo está desfocado e vice-versa. Então você pode brincar muito com isso, tá? Já na camcorder isso não é tão simples fazer, tá? Segunda, porque a camcorder vai ter a lente fixa. Tem uma lente fixa que você não troca. Então a DSLR, nesse ponto, o seu potencial criativo é ilimitado. Você pode trocar por vários modelos de lentes, tá? Como se tivesse uma câmera de cinema nas mãos. Porque você pode brincar totalmente com o triângulo de exposição. Você pode mexer na ISO, você pode mexer na abertura e você pode mexer no shutter speed. Convém lembrá-los que temos episódios falando do triângulo de exposição. E tudo isso tem no nosso blog, tá? Tem no nosso blog também matérias sobre isso. Inclusive sobre este tema aqui, DSLR versus camcorder. Você pode tirar fotos com a DSLR. Quase que eu esqueço, né? O propósito dela, o principal é tirar fotos. Aliás, a história da Canon é muito interessante, né? Porque ela sempre foi, essas câmeras DSLRs foram para fotos. E alguém pediu, algum cliente da Canon pediu, fotógrafo, repórter, se não podia colocar um recurso para fazer pequenos vídeos, etc. Como o sensor para foto é muito maior do que é necessário para fazer vídeo. Começou a observar que o vídeo era maravilhoso. Era um vídeo fantástico e de lá para cá, a utilização da DSLR virou quase que um padrão. Então é muito bom trabalhar com DSLR, tá? Os contras. Primeiro, tempo de gravação. A maioria das DSLRs, no máximo 30 minutos, dependendo do modelo, menos. Até para não configurar como uma camcorder, que aí teria mais imposto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente o áudio. Há modelos fantásticos de DSLRs, especialmente as de entrada, que tem apenas áudio interno. O áudio é muito bom. Você aí que pega uma T7, T7+, fazer um vlog, um canal do YouTube, você falando próxima câmera, num ambiente controlado, o áudio é muito bom. Porém, ela não te permite uma entrada de microfone externo. Alguns modelos não permitem isso. Então, o áudio é um impeditivo. Você pode gravar o áudio à parte. Pode ter uma T7 e gravar o áudio à parte, por exemplo. Um gravador de áudio que são baratos e ficam fantásticos. Mas você vai ter o inconveniente de fazer a edição. Então, terceiro, um dos problemas mais complicados, né? Que é o tal do rolling shutter. Rolling shutter, ele vem, inclusive a camcorders, que tem, veio com esse problema desde a passagem do CCD para CMOS, e não é diferente os sensores da DSLR, que existe esse problema aí do rolling shutter. O que que é isso? Se você colocar a sua, quem nunca percebeu, agora vai perceber, né? Colocar a sua camcorder num tripé e começar a fazer um movimento de panorâmico, assim, ó, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, numa superfície, assim, que eu tô olhando aqui pra uma PTZ. Se eu começar a fazer assim, ó, a PTZ vai começar a fazer isso aqui, ó, como se ela fosse maleável, como se ela fosse mole. É isso que é o tal defeito rolling shutter, tá? Então, isso é um problema, né? Mas apenas se você precisar fazer movimentos, né, panorâmicos, você vai perceber que as linhas não são, não vão ficar totalmente retas, elas vão se inclinar, tá? É um movimento, é sutil, mas existe. Outra coisa é o tal do aliasing, chama, escreve-se aliasing, 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 aliasing. Isso é um problema mais sério, né, um problema mais complicado. Sempre que a câmera vê padrões, tijolos, cercas, qualquer coisa com padrão, ela responde com um... No blog, eu selecionei algumas fotos que mostram, ó, tem aqui falando exatamente aqui no post do blog, aqui, ó, por que usar DSLR. Está aqui, ó, a foto de um castelo e olha como fica uma superfície que tem um padrão de tijolinhos, assim, ó. Esse aliasing, ele faz isso. Então, é um problema sério que nós encontramos com DSLR, tá? Então, pensar bem, né, os prós e os contras, né? Quando eu falei pouco de cancorder, né, eu praticamente não falei da cancorder. Cancorder, ela é prática. A cancorder, ela está pronta. Se você colocar a cancorder no case, você precisar registrar um problema, você tira ela e coloca. Você não tem que fazer muito ajuste. Não tem que encaixar a lente, não tem que fazer nada. Você já tira da bolsa e grava. O fato dela não trocar lente, às vezes, é interessante. Porque você tem lá o botãozinho de zoom, você trabalha com as regiões que ela te oferece e, normalmente, ela te atende. Então, isso acaba sendo interessante. E muita gente, quando começa, eu estou focando nisso para quem está começando e está querendo adquirir o primeiro equipamento, esse equipamento precisa fazer muitas coisas. Então, por exemplo, se você quer uma DSLR para fazer live, você já tem que tomar cuidado com o modelo dela. Nem todas DSLR têm saídas limpas e saídas full. Saída cheia. São pouquíssimos os modelos de cancorders que fazem. Até sete que eu mencionei, ela não tem essa saída full. São pouquíssimas. Eu acredito que das de entrada, somente a SL3. E, de memória, não consigo lembrar nada mais. 70D... Eu não lembro. Na verdade, assim... Então, são poucas. São muito poucas que têm essa saída. Então, se você for fazer uma live e precisar desta saída cheia, são poucos modelos. Então, dependendo da cancorder da DSLR que você usar, não vai dar certo. Outra coisa é justamente o problema que eu já falei, dela gravar pouco. Se você está fazendo a sua live, mas quer gravar ao mesmo tempo, ela tem um limite de gravação. Então, se o seu negócio é live, eu fazer reportagem, precisar de uma entrada de áudio, já uma cancorder como a XA11, ela tem entrada de áudio balanceada, uma entrada profissional. Ela tem... Usa até dois cartões para gravação. Acaba um. Continua se a sua gravação é longa. Ela tem um range de zoom bastante interessante. E uma qualidade que se equivale às melhores DSLRs. Então, eventualmente, dependendo da sua aplicação, uma XA11 vai atender melhor do que uma DSLR. Então, tem que pensar muito em qual é a finalidade. Qual é a finalidade que você vai dar ao seu equipamento. Então, hoje, se ele tem que ter muita... Uma utilização muito maior, pense direitinho se você vai para uma DSLR ou se você vai para uma cancorder. Certo? Então, espero que tenha sido útil para vocês esse combate entre DSLR e cancorder. E te vejo no próximo Sigma Expert. Se você é novinho, lembra disso. Se você não está inscrito ainda, lembra, ó, se inscrever no canal e ativar as notificações. porque a gente vai falar muito ainda de DSLR, de lentes e assuntos que vocês mesmos nos sugerem. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri